Vai, vai, Túlio. Grupo A, obviamente, já tem o Catar, né? Porque ele pertence ao grupo A, porque ele é o anfitrião. Taca ali o grupo B agora. Cabeça de chave. Portugal. Bom. França. Brasil vai cair no F. Brasil tá no G. Agora o Brasil. Brasil no H. Ah, porra. Aí fudeu também, né? Chupa, seus merdas. Fudeu o quê? Você tinha duas coisas pra fazer, caralho. Não fode, irmão. Saiba perder, Pedro. Saiba perder. O primeiro confronto da Copa do Mundo será entre Catar e Holanda. Bom jogo, hein? Acabamos na Holanda, já. Deve ser bom jogo, sim. Não, porra. Bom jogo. Portugal, não. Bom jogo, hein? Esse é bom jogo. Bom jogo. France-Uruguai. Excelente jogo. France-Uruguai. Outro bom. Caralho, que copo, hein? Que copo estamos vendo, hein, amigos? Grupo H de Hexa. Bélgico e México. Bom jogo também. Forte também. Argentina e Suíça. Bom jogo. Brasil e Alemanha no nosso grupo. Que isso? Não, isso aí não pode acontecer, não. Eu, cara, teve alguém que falou no Twitter. Fecha aí, Turi. Fecha aí. Começa de novo. Teve alguém que falou no Twitter que seria bom. É, porque, porra, seria bom pra caralho porque é óbvio, né? O Brasil pegar uma seleção dessas, assim, tipo a Alemanha ou... Holanda. Holanda. E pegar no último jogo. Porque aí já chega meio classificado e é um teste bom pras oitavas. Se der tudo certo, né? Se der tudo certo, obviamente. Porque se empatar tudo errado. Se empatar com a Sérvia... É o que vai acontecer. É. E o Galvão vai fazer um discurso sobre o primeiro... Bom, então já tem Brasil e Alemanha. Puta, que pariu. Brasil e Alemanha. Eu não tenho medo dos caras, não. Vamos embora. E, ó. Pulou o grupo? Qual o esquema? É, porque não pode estar a Irã e Catarina. Ah, perfeito. O negócio é automaticamente. Todo grupo tem que ter ouro, viu? Entendi. Mas não pode ter mais de dois. Tá. Irã, então Irã vai pro grupo B. Irã, que não é o Luva de Pedro. É, tem que... Aqui a Polônia é o mais difícil, né? A Tunísia aí. Caralho, o grupo C tá ficando embaçado, hein? O grupo C tá legal. Vai, o grupo D. Nérvia. O grupo D tá chato também. Pô, tem que sair logo essa Polônia. Uma mata. Uma mata? O grupo D tá foda. Senegal não, hein? Senegal é... Senegal é complicado. Isso. Vem, Marrocos. Mas o Marrocos é duro, hein? É, mas não tem o Ziyech, por exemplo. Não se sabe. Ele pode se acertar. É, só se ele se acertar com o técnico a tempo, né? Mas ele brincou com o treinador lá. Vai. Vai, fechar o grupo aqui. O Canadá vai vir pro Brasil. O Canadá. Vai pro grupo B. Aí é o quê? Pode ser Gales, Escócia ou Ucrânia, né? Ou é Gales ou é Escócia ou Ucrânia. Escócia e Ucrânia vão fazer o jogo pra se classificar pra final da repescagem. O vencedor encara Gales. Isso vai ser em junho que a gente vai saber. Aí o Equador pro grupo D. Não podia ficar no grupo C por causa do Uruguai. Camarões no grupo D. Caralho, dificilse, hein? Grupo enjoado, hein? Aí entra Peru ou Austrália, né? É isso? Peru ou Austrália. Peru ou Austrália, né? E aí o Canadá no grupo F. E o Brasil vai pegar o quê? Arábia Saudita ou... O Brasil vai pegar com o Cacá F barra... Costa Rica ou Nova Zelândia. O Neymar vai deitar os cabelos. É. A gente vai ter uma Costa Rica na última Copa, né? Pegar uma Costa Rica na última Copa. Pô, se a gente pegar a Nova Zelândia, moleque, é pra base 6x0, pô. A Nova Zelândia é muito forte. Pô, muito fraca. Não tem jeito. Ó, vamos lá. O grupo da morte pra vocês. O grupo da morte pra mim... Pô, pra mim é o C. Cara, um grupo que tá pouco falado até agora. O grupo G ficou bem interessante, tá? É que assim, Arábia Saudita... O Arábia Saudita vai ter uma porrada. Beleza. Mas Senegal e Croácia são duas seleções interessantes. E a Espanha é a favorita desse grupo aí. Vou te falar que o grupo F é muito pesado, mano. O grupo F é equilibrado também. A Suíça... A Suíça... A Suíça é o Canadá que vai tomar bola também, cara. Pô, o Canadá tá jogando bem, mano. O Canadá tá jogando bem, mano. Ah, vai tomar bola, gente. Pô, vai pegar uma Argentina na vida pra ficar zonzo. Pô. Acho que não fica não, hein? O grupo D é Estados Unidos e Inglaterra, serve Equador. Esse grupo aí, é... Esse grupo é fraco pra caralho. Pra mim é o grupo C o mais difícil, cara. É o grupo do... Ó, o grupo C... É... Se for isso no Brasil... Se for isso no Brasil, esquece, pô. Se passar Austrália ou... Quer dizer, passar na Austrália ou Peru ali, tá? O grupo F é interessante, mano. É o nível mais baixo, mas é um grupo bem equilibrado, pô. A porrada estanca ali, pô. Ninguém ali se destaca muito. Só a Bélgica é a favorita. E qual, em qual, em qual? Não é, pô. Grupo F. Bélgica, México, Polônia e Peru ou Austrália é um grupo onde a Bélgica é favorita, mas não é tão favorita assim. E o resto ali se está perto. Pô, acho que passa a Bélgica e México com uma certa tranquilidade. Pô, tu acha que o México passa a Polônia e... Só assim, não. Se for o Peru, acho que... Pô, mano, a Austrália, gente. Pelo amor de Deus. A Austrália nunca passou, nunca vai passar de fase, gente. A Austrália... A Austrália já passou. 2006, inclusive, ficou pra Itália depois. Porra, gente. Austrália o caralho, gente. Porra. O que é isso? E pro Brasil também... Ah, não, mas a Austrália é o grupo, né? Respeita o Soccer Russo, eu sei o que é isso. Calma aí, gente. Você tem que não vai ter que enquerra ou mais, né? Porra, tá maluco. Tá achando que a Austrália é bagunça? Bagunça. Respeita o Soccer Russo. Bom, dito isso, o Brasil vai ser campeão, força geral. Não, não, é perfeito. Eu acho que essa questão do ser campeão já está decretada, né? É só a maior formalidade a Copa no final do ano, né? Porque a gente já sabe que o Brasil... A gente pode pegar a Alemanha e a Holanda junto? Ah, era só uma correção aqui. A Austrália é a Austrália ou a América dos Árabes, tá? Não, pô, não pode não, pô. É a Austrália... Ah, não, a gente tem o mesmo pote, pô. O que é isso? Eu tô no mesmo pote, gente. Como é que pode? Drona. Aí, o quê? O que que eu tô falando? Ah, é? Matemática... Qual seria o pior grupo possível pro Brasil, de acordo com cada um dos potes? Cara, acho que seria a Alemanha... Senegal... Que isso? Ó, seria Brasil, que você falou, a Alemanha... Que doideira, então, hein? Senegal foi de... Foi Senegal que foi no... Eu tô falando Senegal, porque, por exemplo, eu acho que a Polônia seria mais difícil. No Camarões. Foi Senegal que foi pra repescagem contra o Egito. É, mas, por exemplo... Eu acho que Senegal... Foi repescagem aquilo não, cara. Aquilo ali é eliminatório mesmo. É. É o mata-mata. É. Eu acho que seria... Não, não é repescagem. O grupo mais difícil possível... O grupo mais difícil possível seria... Seria Brasil, obviamente, a Alemanha, Senegal... E aí, cara, eu não sei, tipo... Porque não dá pra botar nem Camarões, nem Gana. Porque são africanos, Senegal já tá. Não dá pra botar... Outro... Dá pra botar outro europeu? Dá pra botar um Gales. O Cranha é fraco. Não, o Cranha vai ficar desmantelada, pô. Pô, eu acho que Senegal... Pô, eu... Caralho, pode ser Brasil, Alemanha, serve Camarões. Camarões é fraco. Pô, mas ali no podcast é meio merda, né? É fraco? Fraco, pô. Amassaria Camarões agora com a tranquilidade. Opa, agora é o teu camarão ali, óleo? Ué, doidão. Que isso? Faz isso, não. Bom, tu já comeu o camarão VG, moleque? Porra. Não comi pouco. Pô, meu sonho quando era mais novo era comer porque é muito caro, né? Sim. Comi uma vez só também na minha vida. Moleque, o bagulho é inacreditável, né? É assustador de bom. É muito bom. Comido de burguês safado, não tem jeito. Bom, vamos pra tier list? Ô, tier list não, né? É coisa na tier list, né?